Marciana da Silva é técnica de planejamento escolar e explica porque foi ampliado o prazo para matrículas na rede estadual de ensino no Paraná, já que o último dia estava previsto para o dia 31 de outubro, mas na sexta-feira 28, tomou-se a decisão de estender o prazo até 8 de novembro. Como o processo iniciou dia 12 do 10 e já era feriado e muitos municípios tinham outros feriados no seu calendário, isso fez com que ficasse um pouco apertado que as famílias conseguissem fazer essas matrículas e muitos precisam buscar escola por conta de acertar cadastro, ou porque não tem internet, ou porque não conseguem realmente fazer o acesso pela área do aluno. Então o governo teve esse entendimento de ampliar em cinco dias úteis o período de matrícula e rematrícula. Para a efetivação da vaga, é necessário apresentar toda a documentação obrigatória. Para a matrícula, precisa da certidão do aluno, precisa também do RG e CPF do responsável, conta da Copel ou da Sanepar com no máximo dois meses, declaração de vacina, e se o aluno for maior de 16 anos, precisa do seu RG também. Os documentos da rematrícula são simplesmente declaração de vacina, conta da Copel ou da Sanepar. No momento da matrícula, também pode optar pela instituição de ensino. Nesse período, a família pode escolher, aceitar a vaga que o Estado está indicando, ou então negar e escolher outras três escolas. Depois desse período, ela não pode mais fazer essa escolha, ela só pode aceitar a indicação que o Estado está fazendo. Então, por isso que é tão importante que eles façam agora, porque aí eles podem ter essa opção de escolher outras três escolas, caso não desejem permanecer na que eles estão este ano. O estudante não aprovado no ano letivo de 2022, manterá sua matrícula no colégio de origem. As matrículas para o primeiro semestre no ano letivo de 2023 da educação de jovens e adultos, destinada àqueles que não tiveram a possibilidade de concluir os anos finais do ensino fundamental ou ensino médio até a idade adequada, no mínimo 15 anos completos para os anos finais e 18 completos para o médio. Também estão abertas no site areadoaluno.ced.br.gov.br